Música Ele vai me levar lá, gente, pra tentar vender o carro Só não pode botar defeito no meu curso Pode deixar Gente, arranjei um amigo E ele vai me levar na concessionária Pra vender o carro Você tá muito tempo na cidade? Uns três dias só Ah, pouquinho É, não sei, tem muito tempo aí Ah, umas duas semanas Deixa eu falar com isso Peraí, peraí Bora lá Peraí G F Só falar com a minha amiga aqui rapidinho, peraí Beleza Oh, amiga Vem pra essa outra localização Que um moço veio me ajudar a tentar vender meu carro Aí eu tô aqui, tá? Pronto Falei com a Isa Boa pra nós Cadê ele, gente? Metaliza e não vai Ué Quando aparecer a tela de metalizar Y Aí você aperta ESC e depois Y Pra ver Ai, acho que foi Peraí Deixa eu ver meu papel Tudo bem Ué, mas o dinheiro foi pra onde, gente? Vê esse... É, ainda não pode Então, ele saiu do Possuídos Mas o dinheiro não tinha que entrar no meu... E aí Peraí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Let's go Eu gosto de verdade, aí eu faço de novo, aí eu vou fazer aos poucos Ah, eu já sou doida, eu gosto de fazer várias Mas eu não fiz ainda, né? É mais preguiça também de ficar lá, né, fazer Mas a gente vai lá com o seu fazer Tá bom E agora, a gente vai fazer agora Você quer ir lá na praça? É, vamos lá na praça melhor, porque eu tô com o tipo de dinheiro aqui Se eu morrer, vai dar muito ruim Você vai perder esse dinheiro Tá, vamos Gente, cadê isso? Nossa, cada dia Isa tá com um carro diferente, gente, que isso Carro novo, amiga? Sim Top, hein? Quer dizer, não tão novo, viu? Eu nunca vi ele Mas faz uns três dias Não sei, não lembro agora quantos dias você tá aí off Ah, tem ainda Quase uma semana Ah, então Eu sou um pouco ruim de P1 Mas aos poucos de Chihuahua ficam falando De boa Vamos lá, depois tá Tá Ai, gente, eu tô tão triste Que eu não... Peguei o dinheiro, vendi o carro Gente, não tá no banco Não tá no carro nenhum O saldo tá 3 mil É o mesmo saldo que tava Triste demais A vida, gente Acho que eu vou deixar o carro aqui Mesmo a gente vai ali pra praça Ver se encontra o pessoal E começa a se reunir E daqui a pouco partam alguma coisa Beleza, vamos então Ai